Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do SDR Eletrônica Agradecimento aos inscritos, agradecimento ao YouTube, pessoal que está fazendo sugestões no canal do SDR Eletrônica Pessoal que está fazendo perguntas também, agradecer a todo mundo aí Agradecer a plataforma, agradecer a todo mundo Quem quiser se inscreve, se inscreve no canal do SDR Eletrônica Quem quiser colaborar com um núcleo real, no LivePix ou no Apoia-se, fica à vontade Que a gente agradece bastante para manter o canal no ar Deixa eu colocar uma proteção aqui, para não estragar o nosso desenho Então como eu tenho um componente eletrônico aqui hoje, que eu vou falar sobre esses componentes eletrônicos aí hoje Então vamos lá, vamos jogar tudo aqui, depois a gente cata Vamos falar sobre os componentes eletrônicos e como que é a vida do eletrônico, né A gente sofre, viu gente, quem mexe com eletrônica é sofrimento total, hein Se preparem aí quem for mexer com eletrônica, hein É legal mexer com eletrônica? É legal Mas é um sofrimento que eu vou falar para vocês, é difícil o negócio Então vamos lá Vamos começar aqui A gente tem aqui Um LED vermelho de 5mm Esse aqui tem 5mm, alto brilho Tá A gente tem também LED vermelho Olha o formato desse LED aqui, gente Olha o tamanhinho que ele é, ó Olha como que ele é Esse LED aqui, ó É bem fininho, olha como que é o formato dele, ó Bem pequenininho, ó De 2mm Usado em som A gente tem o diodo zener A gente tem que saber sobre o diodo zener Tá Ele vem assim, ó Nesse terminal grande Aí a gente tem os capacitores eletrolíticos De vários e vários tamanhos Várias voltagens, né, ó Tem vários tamanhos, várias voltagens Tem cor diferente também, ó Tá vendo? Os capacitores eletrolíticos, ó Tem cor diferente, ó Tem uns bem grandão Tem uns bem pequenininho Olha, ó De cores diferentes também Eletrolíticos Ó, tem um azul grande também Ó, tem vários tipos de capacitor eletrolítico aqui, ó Vários, vários, ó Ó, esse aqui, ó Tá vendo? Quantidade de capacitor que a gente tem que saber, ó E tem que saber identificar o componente também, né Tem roxinho também, ó Tem roxinho Olha que bonitinho que ele é É, ó Tem vários valores Não é difícil de identificar o componente Mas tem que saber fazer a leitura dele Saber fazer a substituição Se não tiver no valor que a gente quer Vamos supor, eu tenho um aqui de... 3.300 µF por 25 volts Daí eu tenho que ir no equipamento eletrônico Eu posso pôr um de 4.700, né Por 35 volts Eu vou ter que olhar o esquema elétrico do equipamento Pra ver se eu posso substituir o capacitor Por um outro tipo de capacitor Né Um valor maior, né Ou voltagem maior Pra gente poder substituir o componente eletrônico Que não é tão simples assim Tirar um capacitor e pôr o outro Né A gente tem que olhar o esquema elétrico Geralmente A gente tem que pôr mais ou menos o mesmo valor Não pode subir muito o valor Nem abaixar muito E principalmente fonte javeada Então aqui estão os capacitores eletrolíticos Que eu já falei aí no canal Sobre os capacitores eletrolíticos Tem vários tamanhos Vários valores Várias voltagem Várias cores aí Vários fabricantes De capacitores eletrolíticos Tá Daí a gente entra Nos diodos, né Do LED pro diodo Mas tem LED também De outras cores Né Deixa eu ver se eu acho aqui Outro tipo de LED Vamos pegando aqui os Os diodos aqui, ó Tem diodo aqui, ó De 6 Ampere Tem diodo de 10 Ampere Que é o mesmo tamanho Eu tenho o diodo aqui Ó 3 Ampere Ó, bem menor, ó 3 Ampere Eu tenho o diodo De 4 Ampere Aqui, ó Não, esse aqui Esse é de 2, ó 2 Ampere Esse aqui é de 3 Tá Tem diodo aqui De 1 Ampere, ó Deixa eu achar aqui Tem muita peça aqui, né Quantidade de peça que tem aqui, ó Olha o formato Desse diodo aqui, gente Isso aqui é um diodo, ó É um diodo, ó Ó o formato dele, ó É um diodo Tá De 1 Ampere, ó Por 20 volts Não Esse é 200 volts É Esse é 200 volts Por 1 Ampere, ó Tá Então tá escrito aqui, ó 1 Ampere Barra 0,2, ó Então 0,2 É 200 volts Se fosse 10 Era 1.000 volts Então a gente tem que saber Sobre os diodos Né Outro tipo de diodo Aqui, ó Esse aqui é um diodinho Zenner Também Tá Aí tem o diodo comum Também Tem o diodo comum Ó O diodo comum Tem desse tamanho aqui E tem também De outro tamanho aqui, ó Olha esse diodo aqui, ó Totalmente diferente, ó Olha a cor dele, ó Escreto em azul O resto é em cinza, ó E é bem menor, ó Tem outro tipo de diodo também, ó Quer ver? Deixa eu achar aqui Deixa eu achar o diodo aqui Que tá aqui pro meio, aqui Tá vendo como que é? Ó, ó Esse daqui, ó É um diodo Zenner, ó Mas ele é amarelo, ó É um diodo especial, ó Pra eletrônico Tá? Ele é bem diferentão dos outros, ó Mas eu tenho diodos diferentes também, ó Tá? Tem de vários tamanhos Né, ó Esses vermelhinhos aí, ó Tem um pequeno Tem um mais gordinho ali, ó Que é de 1W Deixa eu achar um diodinho aqui, ó Tem um diodinho preto Onde é que ele foi parar Onde é que ele foi parar Daqui a pouco a gente acha ele, tá? Vamos falar de outros componentes, então A gente já falou já dos diodos, né? Zenner, diodos do comum aí, né? Diodo retificador, né? Tem vários modelos, né? De diodos aí Ok? Tem muito tipo de componente eletrônico Que o eletrônico, né? Quem mexe com eletrônico tem que saber Olha aqui os transistores, ó Olha o quanto tipo de transistor que tem, ó Tem esse aqui, nesse formato, ó Olha como que ele é, ó Cada um é diferente do outro E cada um tem uma numeração Olha só como que é louco, ó Tá vendo? Um é de plástico inteiro Outro tem o metal atrás Né? Tem esse aqui que é menor É metal inteiro Tá vendo? Aí eu tenho outro tipo de transistor aqui, ó Quer ver? Ó, esse aqui que é de plástico inteiro também, ó É menor que o outro, ó Tem muita coisa aqui Isso aqui também é um transistor, tá? Isso aqui é um regulador de voltagem 78012 Com 5 terminais, ó Tem 5 terminais aqui, ó Regulador de voltagem, ó É um transistor de regular voltagem Mas eu tenho também, ó Tem um regulador de voltagem aqui, ó 7809, ó Tá vendo? É o TIP 120, ó É um transistor de metal Tá? Tem outro tipo de transistores aqui também, ó Plástico inteiro, ó Olha esse aqui, o formato que ele é, ó Tá vendo? Totalmente diferente dos outros, ó Quem mexe com eletrônica, gente Vai se deparar com tudo isso daqui, tá? Olha esse transistor aqui, ó Olha só o transistor Eu tenho vários tipos de transistores aqui, ó Olha esse outro aqui, ó Olha que transistor maluco, hein? Né? Um desenho maluco, né? Tem vários tipos de transistores, ó Esse aqui é um transistor, ó De alta potência, ó Acho que é de 50 ou 100 watts Tá? Tem vários e vários e vários tipos de transistores, ó Tem esse outro tipo de transistor aqui, ó Menorzinho, com furinho aqui, ó Três terminais Né? Esse aqui também, ó Esse aqui já é igual àquele lá, ó Mas é outra numeração, ó 2SD200, ó Olha lá, 2SD200 Olha esse aqui, ó Esse aqui é 2N355, ó É outro tipo de transistor, ó Tá? Então quem for mexer com eletrônica A gente tem que Se acostumar com esse tipo de equipamento eletrônico, ó De transistor, ó Olha esse aqui, ó Já é outro formato, ó Tá vendo? É diferente desses outros aqui, ó Né? Olha esse aqui Que estranho que ele é, ó É parecido com o outro que tem aqui, ó Com esse daqui, ó Mas é plástico inteiro, ó Esse aqui é de metal atrás, ó Né? Isso aqui também é um transistor, ó Tem vários transistores aqui dentro Que saem da vertical da televisão, tá? Um transistor vertical saem da televisão É tudo transistor, tá, gente? Tudo transistor Olha esse outro transistor aqui, ó Bem diferentinho também, ó Então quem for mexer com eletrônica Vai ser deparado com tudo esse tipo de componente eletrônica Que tá aqui, ó Olha a quantidade de chip que tem aqui, ó Isso aqui, ó Eu vou pôr vários aqui, ó Só pra gente ter uma noção Vários aqui diferentes Deixa eu pegar aqui Que é tudo saída de áudio De parê de som De carro Tá? Tudo saída de áudio De parê de som de carro Né? É uma diferente do outro, ó Um diferente do outro Isso aqui também é saída de áudio, ó Aqui também é saída de áudio Isso aqui também é saída de áudio Né? Só que cada um tem um número diferente Né? Cada um tem um número diferente, ó Esse aqui, ó É 6210 Esse aqui, ó É 8210 Esse aqui, ó 4508 Né? Tem um monte de tipo de saída de áudio, ó Vários, ó Ó Esse aqui, ó 8221 Né? Esse aqui é o 8210, ó É parecido, mas é outro tipo de numeração Muda a pinagem aqui, ó Onde entra energia Onde sai o som Vai pros capacitores Um monte de coisa aqui, tá gente? Tem muita coisa na área eletrônica pra gente estudar Tem os resistores, ó Tem resistores de vários tamanhos, ó Né? Resistores aí pequenos Né? Resistor pequenininho Resistor grande, ó Tá vendo? Olha o tamanho, ó De um pro outro, ó Muda bastante, né? Ó, isso aqui também é um resistor, ó Isso aqui é um resistor cerâmica De alta potência Pra aguentar a temperatura alta Né? São vários tipos de resistores, ó Esse aqui também é de cerâmica, ó Esquentou muito Que chegou a derreter Que é a peça que tava aqui do lado dele, ó Resistor quadrado, ó Tá vendo? Tem areia dentro aqui Pra esfriar ele Tá? Vários componentes eletrônicos Pra gente aprender na eletrônica Aí os capacitors de poliéster, ó Tá vendo? Aí tem o capacitor cerâmico Pra mil volts Esse aqui é pra 250 volts Né? Os capacitor cerâmico aqui, ó Pra 150 volts Né? Aí tem o LED retangular, ó LED retangular, ó LED retangular, vermelho Tem verde, tem azul Tem de qualquer forma de tamanho, tá? Tem esse daqui transparente também Ó Tem vermelho, verde, azul Né? Branco Né? Tem várias cores Aí tem as lâmpadas também Ó Essa lâmpada aqui, ó Ela é de 12 volts, ó Né? O tamanho dela Mas eu tenho a lâmpada 12 volts Pequenininha também, ó E tem de 6 volts também Pequena E tem da grade também, ó Né? Tem vários tipos aí Olha outro tipo de transistor aqui, ó Esse aqui também é um transistor, ó Um transistor, ó Tá vendo? Ó Ó aqui Outro tipo de diodo aqui, ó Aqui dentro tem 4 diodos É uma ponta retificador, ó Tem mais ou menos E aqui entra a corrente alternada Vamos ver de quanto ele é 1 ampere, ponto 2 100 volts, ó É 1,2 ampere, ó Por 100 volts Tem que saber ler o componente eletrônico Né? A gente tem muita coisa aqui Pra gente aprender na área da eletrônica Fusível de vidro, ó Grande Fusível de vidro Do pequeno, ó A gente tem tanta coisa na área da eletrônica, gente Olha esse tipo de transistor aqui, ó Bem diferente, né? Dos outros, né? Olha o tipo de transistor aqui, ó Não tem um furinho ali Porque ele é soldado na placa, ó Ele é soldado na placa Esse tipo de transistor aqui, ó Tá? Ele é soldado na placa É outro tipo de transistor Isso aqui, ó Não é resistor, tá? Isso aqui não é um resistor Isso aqui é um Fusistor Tá? É um resistor fusível Isso aqui, ó É um resistor fusível Tá? Ele queima E para de funcionar circuito eletrônico Né? Aí tem os circuitos eletrônicos ali Os microchips, né? Tem vários tamanhos, ó Tem esse formato aqui, ó Tem esse outro formato Né? Ele tem muitos formatos aí De microchips Tá? Tem muitos formatos aí De microchips aí, ó Tem esse aqui, né, ó Tem esse outro aqui, ó Que eu cortei todos os terminais A volta dele, ó Mas a volta toda Tinha terminal Né? É um microchip Esse aqui também é um microchip, ó Também cortei os terminais dele Que estão brilhando aí, ó A volta toda Tinha terminal E eu cortei pra tirar ele da placa Pra não estragar a placa Tá? Então microchip, ó Isso aqui é um microchip Tá? E depois eu vou mostrar Como que é por dentro do microchip Né? Olha esse outro microchip aqui, ó Isso aqui Não sei nem o que que é isso aqui, hein E nem da onde que era Esse tipo de CI aqui Nem lembro da onde que é De qual equipamento que é Tanto tempo faz com a machine Outra lâmpada maior Que essa aqui já é 24 volts, ó Tá? Aí a gente tá na casa de bobinas, ó Tem um edutor aqui dentro Aqui tem um fio enrolado aqui no ferrite, ó Fonte de computador Isso aqui é um filtro Olha o fio de cobre lá dentro Enrolado no ferrite, aí, ó Né? Aí tem as chavinhas de push button, ó Que é aquela chavinha que faz clique e clique No rádio que a gente usa Né? Tem redonda Tem retangular Né? Tem várias cores, ó Tem branquinho, ó Com dois terminal só Tem algumas que tem quatro terminal Tá? Tem essa aqui que é vermelhinha, ó Retangular também Né? Ó outro tipo de diodo aqui, ó Que eu queria mostrar, ó Ó, esse aqui é um diodo Olha como que ele é estranho, ó É um diodo redondo Olha o bolinho, ó Um diodo Tá? É um diodo Isso daí é um diodo Tem esse outro diodo também pertinho aqui, ó Que eu queria mostrar aquela orla, ó Ó Esse aqui é um diodo de 1A por... 100V, ó Tá vendo? É outro tipo de diodo, ó Quantidade de componente eletrônico Que a gente tem que aprender a mexer, gente Tem muita coisa, ó Isso aqui, ó É um suporte Pra mim colocar o potenciômetro, ó Aprende o potenciômetro aqui E vai o botão do volume aqui, ó Tá? Isso aqui, o potenciômetro aqui, ó Ele tem 7 terminais, ó 3, 6, 7 terminais Aqui é um botão de volume, ó Botão de volume de rádio, ó Botão de volume, ó Tá? Potenciômetro de 7 terminais, ó Geralmente é 3, né? E tem esse outro aqui, ó Que é de 6 terminais, ó Um potenciômetro de 6 terminais Esse aqui tem 7, ó 7 terminais, ó O funcionamento é mais ou menos o mesmo, tá? E tem o valor dele também, ó Tá? Geralmente tá aqui atrás, ó Tá vendo? Tem o valor ali, ó Tá? De 50K Esse aqui... Vamos ver o valor dele Se dá pra ver Não tem nada escrito aqui Tá? Mas geralmente tá escrito no potenciômetro o valor Que é um resistor variável, né? É um resistor variável Eu consigo variar ele Né? Aí eu consigo Alterar a voltagem, volume, né? Ou alterar o volume pela voltagem Alguma coisa desse tipo aí Nos potenciômetros Né? Tem muita coisa na área eletrônica Isso aqui, ó É uma série de áudio, ó Bem fraquinha, tá? Dá acho que uns 2 watts Mais ou menos por canal, ó Saída de áudio Tá? Isso aqui também Saída de áudio Aí isso aqui é o microfone Ó, isso aqui é o microfone Ele é treto, ó Tem desse tamanho aqui Tem menor que esse aqui Tá metade do tamanho Desse aqui, tá? Tem uns que são bem menores Do que isso aqui Que tem dentro do celular Né? Daí tem as luzinhas também, ó Achei uma outra luzinha aqui, ó Tem luzinha verde, ó De 12 volts Isso aqui é lâmpada Não é LED É uma lâmpada Incandescente Verdinha, ó É um verniz verde Que eles passam por cima Olha a quantidade De componente eletrônico Que eu já falei aqui Agora, gente Vamos falar aqui, ó Olha esse transistor aqui, gente Ó É um transistor, ó Um transistor, ó Tá vendo? Ó lá É um transistor Ó, esse aqui é aquele Diodo que eu achei Aquela hora Aquela ponta retificador, né? Isso aqui é uma ponta retificador De 2A por 200V, ó Tá? Tem vários tipos de microchip, ó E a gente tem que saber lidar Com isso daqui Se a gente não souber lidar Com essas coisas aqui A gente não vai conseguir Consertar o equipamento, tá? Ó, e tem transistor verde, ó Já viu o transistor verde? Isso aqui é verde Tem cinza Eu já vi cinza Já vi amarelo Né? Olha a quantidade De componente eletrônico Que a gente mexe aqui, ó Né? Olha esse transistor aqui, ó Olha esse outro transistor aqui, ó Olha a diferença Desse outro transistor aqui Tá vendo? Olha que coisa louca, hein? A gente tem que aprender A mexer com essas coisas aqui, tá? Quem for mexer com eletrônica Bem interessante, né? Ó, transistor Isso aqui é da Mitsubishi Antigo pra caramba, hein? Né? Então, se eu acho Algum outro transistor Meio maluco aqui Pra mostrar aí pro pessoal De casa, hein? Bom, acho que não vai ter mais, né? Já mostrei vários Aqui tem mais ou menos A mesma quantidade, né? Só que o que muda, gente É a numeração Cada transistor desse aqui, ó Tem um número diferente, ó 1554 Esse aqui, ó É um D5072, ó Cada transistor tem um número diferente Pra definir Qual a função que eu vou usar ele Quem vê esse transistor aqui, ó Olha a numeração que ele tem aí, ó D571 Então tem uma tabela Com mais de 300 mil tipos de transistores E microchips e diodos, tá? Só de transistor tem mais de 250 mil Modelo de transistor Desse transistor grande e pequeno também, tá? Então tem muita coisa na área eletrônica, gente Que a gente tem que estudar Né? Os resistores aqui, ó Né? No caso dos resistores Tem potência também, ó Pode ver que tem cor diferente Tamanho diferente Esse aqui, ó É um watt Esse aqui é de meio watt Aí tem esses outros aqui Tem um quarto de watt Um oitavo de watt, né? Tem vários tipos de resistores Ó, esse aqui, ó Já é de três watts, ó Esse resistor aqui de De fio Né? Resistor de fio Esse aqui é de carbono Resistor de carbono Outro tipo de resistor Esse aqui é de fio Aí tem o resistor de cerâmica também Que eu já falei lá atrás, lá Né? Então tem muita coisa na área eletrônica Ó, esse outro resistor aqui, ó Esse aqui também é um resistor, ó De alta precisão É por isso que ele é azul, ó A porcentagem de alterar o valor dele É de mais ou menos 1%, tá? Em comparação com esses resistores aqui, ó Que vai de 5% a 10% a tolerância De valor, né? Conforme ele esquenta Ele muda o valor 5%, 10% Esse azul aqui é 1% Tem resistor de 0,5% também, tá? O tamanho desse resistor aqui, gente Ó Esse aqui é de 1 quarto de watt Com 5% de tolerância Tá? Tem várias peças aqui, ó E olha só o que tem dentro de um transistor E o que tem dentro do microchip, ó Tá vendo? É esse quadradico aqui, ó É esse chip grande aqui, ó Eu quebrei um, abri um pra ver como que é dentro Tá vendo? Ó, esse quadradico aqui do meio, aqui, ó Tem milhares de transistores aqui dentro, aqui Milhares Não é milhões, não É milhares, tá? Nem centenas, é milhares Tá? Tá aqui dentro, ó Desse quadradico aí, ó 5mm por 5mm Ele é grande assim, ó Isso aqui é dissipação de calor, né? Um pedaço de cobre Né? E sai pra esses terminais aqui, ó Vai sair uns fiozinhos de ouro aqui Bem fininho E liga nos terminais ali Que fica na parte de baixo aqui O transistor também, ó Opa, vai fugir não Então tem o transistor aqui, ó Ó Tem esse transistor aqui É o tamanho do quadradico ali no meio, ó 3mm por 3mm Isso aqui é o que? É o transistor em si É só esse quadradico aqui, tá? Isso aqui é uma saída de áudio Né? Cadê? Aqui, ó É desse tipo de saída de áudio aqui, ó Tá? Desse tipo de saída de áudio aqui O chip só é esse quadradico aqui, ó Mais ou menos 4mm aqui 4mm De silício Tem milhares de transistores aqui dentro, ó Milhares De transistores Tá? Então tudo dentro de chip tem Esses quadradinhos aqui Tá? Chip, transistor, o que for, tá? Tem esses quadradinhos aí Beleza, pessoal? O vídeo hoje é esse Ó, tem chavinha também, liga de ziga, ó Vários tipos de chavinha, liga de ziga Tem essa aqui Tem essa outra aqui que é maior, ó Tá vendo? Mesma quantidade de terminal Com 6 terminal Com 4 terminal Com 3 terminal Com 2 terminal Com terminal maior Com molinha, sem molinha Esse aqui já vem com botão e tudo, ó Né? Isso aqui é o trio de caixinha de sono do computador Então, gente, é isso daí, ó Né? Olha o outro tipo de transistor aqui, ó Bem diferente também, né? Dos outros que a gente já viu, né? E é isso aí, pessoal O vídeo de hoje é esse A gente vai agradecendo ao pessoal aí Do LivePix Pessoal do Apoia-se Agradecimento a todos os inscritos Que estão nos ajudando aí A divulgação científica Né? Agradecer ao YouTube Que também está nos ajudando aí Na YouTube Agradecer ao pessoal aí Que está fazendo perguntas Deixando sugestão Né? Fazendo comentários aí No nosso canal Tá? Agradecimento aí A todo mundo aí Compartilha o nosso canal Quem não se inscreveu ainda No nosso canal Se inscreve aí Fica à vontade, tá? Ó, o transistor cinza aqui, ó Tá? É um transistor cinza, ó Esse aqui é cinza, ó Não é nem preto Nem verde, é cinza Né? Então é isso aí, pessoal Vamos se acostumando Com componentes eletrônicos aí Que for mexer com eletrônica Tá? E até o próximo vídeo Né? Agradecimentos aí Abraço a todos Quem não se inscreveu ainda Se inscreve aí Para nos ajudar Compartilha o nosso canal E até o próximo vídeo Abraço a todos e Fui Abraço a todos e